Chique a natureza, pé carregado, esse aqui eu já colhi, aqui a banca palmer, também não tem nada ainda, olha que maravilha, temoia, amarelinha no pé, chique, e aqui a cerola, cerola tem pouquinha, já colhi bastante, mas ver a fruta, amarelinha no pé, é muito bonito, olha aqui, olha os cocos, e está chovendo aqui no litoral, chove muito aqui, eu vou organizar aqui, está bem sujinho aqui o piso, muita chuva, muita sujeira, e que está a nossa gruta aqui, Nossa Senhora da Graça, Nossa Senhora Aparecida, para proteger o ambiente.